Bom dia. Bom dia. Amém. 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 Informativo Mundial das Missões A Volta para Casa Na juventude, Alfonso fugiu da Guerra Civil da Libéria, embarcando em um trem para Guiné. Apesar de ter sido criado em uma família adventista, no novo país ele largou os princípios de Deus. Alfonso virou traficante, aplicava golpes e ainda lavava dinheiro. Entretanto, queria sempre mais dinheiro. Em busca de novas oportunidades, ele se mudou para o Senegal e lá também vendeu drogas, enganou as pessoas e lavou o dinheiro. Alfonso fez isso ainda em outros cinco países e em cada um deles ganhava muito dinheiro para manter uma vida extravagante. Mas na Indonésia, a sua consciência começou a pesar e ele desejou voltar a obedecer aos caminhos de Deus. Então Alfonso largou sua vida de crimes, passou a trabalhar como jardineiro e encontrou uma igreja adventista para frequentar. Os membros dessa congregação o ajudaram como puderam e até reestabeleceram o contato dele com seus pais. Alfonso ainda se casou neste período, entretanto, logo voltou a vender drogas, aplicar golpes e lavar dinheiro. Mas algo estava diferente. Ele se pegava pensando em Deus e então, certo dia em uma livraria, encontrou uma Bíblia. A Bíblia estava aberta em Eclesiastes 1-2 que diz, Tudo é vaidade. Ele percebeu que sua vida era cheia de vaidades. Em 2006, em busca de uma vida mais simples, ele voltou para Libéria com sua esposa. E lá os dois entregaram o coração a Jesus e foram batizados na igreja adventista. Atualmente, Alfonso trabalha como madeireiro e sua esposa vem de mantimentos em frente de casa em Buxanã. Alfonso ama compartilhar seu testemunho, mostrando que Deus perdoa a todos. Basta aceitar a sua graça. Parte da oferta do trimestre irá ajudar na construção de uma nova escola de ensino fundamental em Buxanã, Libéria. Alfonso e muitas outras famílias desejam enviar seus filhos para essa escola adventista. Por isso, sejamos liberais! Alfonso e muitas outras famílias desejam enviar seus filhos para essa escola de ensino fundamental em Buxanã. Alfonso e muitas famílias desejam enviar seus filhos para essa escola de ensino fundamental em Buxanã. E nós por isso, nós por isso que vamos começar agora, vamos começar agora. Senhor nosso Deus nesse momento iremos recapular essa lição maravilhosa onde a gente pôde aprender bastante lições e hoje a gente vai dar uma recapulada para fixar mais na nossa mente, Senhor que tu possa continuar nos abençoando é isso que nós te pedimos e te agradecemos nesta manhã de sábado em nome de Jesus, amém amém então irmãos, a gente pôde durante essa semana a gente pôde aprender mais sobre como a gente pode olhar as pessoas, né como a gente deve olhar para as pessoas como a gente aprender como a gente aprender cada vez mais como Jesus olhava para as pessoas, né o que ele via nas pessoas, o que as pessoas poderiam ser na mão dele e a gente pôde tirar bastante lições para a nossa vida e já começa com o versículo, né o primeiro versículo aí Mateus 4 versículo 19 Jesus se encontrando com os pescadores André e Pedro, né e ele fazendo o convívio para eles e da mesma maneira ele faz o convívio para nós hoje né e disse-se vindo após mim e eu vos farei pescadores de homens já começou uma grande missão para nós, né aí a gente começa a pensar pescadores de homens e o que é que isso tem para nós hoje é justamente isso a gente aprender com Jesus, né ele ele foi o ele foi e é o grande exemplo para nós Jesus ele é o ganhador de almas por excelência então ele sabia chegar nas pessoas ele sabia enxergar as pessoas como elas não via a parte exterior, né mas ele via a parte interior a coisa mais preciosa que a pessoa e aí a gente já começa a aprender como a gente deve olhar para as pessoas né será que a gente deve somente olhar para aquele o que está aparentando ali a gente tem que ter um olhar mais profundo mas como é que a gente aprende é fácil assim? não a gente tem que aprender com Jesus mesmo porque ele é o exemplo ele é o grande professor né Jesus via todos os homens e mulheres como pessoas que podiam ser conquistadas para seu filho ele enxergava cada um pelos olhos da compaixão divina então a gente já tem que aprender a gente a primeira coisa que a gente antes da gente chegar às pessoas a gente tem que aprender com esse olhar como é que eu tenho que olhar as pessoas como é que eu devo observar lá eu tenho antes de me aproximar né ele tinha uma visão diferente de Pedro ele tinha uma visão diferente de João de Tiago ele tinha uma visão diferente de Maria Magdalena enquanto todos estavam ali ele tinha uma visão diferente dessas pessoas e ele tinha uma visão diferente de Tomé não era só um século né Tomé foi duvidoso mas ele tinha uma visão diferente de Tomé ele via ele via simplesmente como alguém que tinha perguntas sinceras né mas eu não acredito meu Deus eu não acredito eu só acredito em você se eu tocar na tua mão eu vim a sinceridade dele né Deus ele vê algo mais nas pessoas ele viu algo mais de um ladrão da cruz ele viu algo mais né naquelas naquele o louco né possuído por demônios né ele viu algo mais em pessoa ele vê algo mais em mim ele vê algo mais nos irmãos ele vê algo mais em nós então a gente já pode aprender aí várias lições pra nós hoje né antes de nos aproximar precisamos ver como Jesus ele não vê estarmos ele não vê posição ele não vê riqueza ele não vê dinheiro embora muitas pessoas ensinem hoje o mundo ensinam isso e infelizmente está entrando na igreja as pessoas só pensam dinheiro dinheiro e pensam bens materiais materialismo materialismo você é o que você tem você só fala o que você tem você é importante porque você tem um carro tem uma empresa grande não sei o que mas Jesus ele não vê nada disso ele não está preocupado com isso né o que ele está preocupado é com caráter ele só vê o caráter da pessoa aí nós vamos aqui pra domingo né no segundo top aqui a gente pode aprender mais sobre as duas etapas né duas etapas de cura que Deus realizou ali naquele sério de inversa vida é é o que ele pôde o que a gente já pôde aprender aqui é que ele fez aquilo com aquele sério de duas etapas a gente já pode aprender que é às vezes a gente enxerga as pessoas quando ele viu o passado a primeira a primeira cura né o sério viu o meio passado e aí como é que está a visão né a meio passado vendo pessoas como se fosse asas e tal é uma missão pra nós às vezes a gente não enxerga né às vezes a gente está passando a gente não enxerga as pessoas ali às vezes a pessoa está passando problemas e a gente passa na correria do dia a dia e a gente não consegue enxergar as pessoas é mais ou menos nesse sentido aí né às vezes você não enxerga você não enxerga o meio passado mas aí quando Jesus atua novamente aí a gente consegue enxergar né eita meu amigo ali eu preciso conversar com ele eita aquela força que está passando uma situação eu preciso ajudar ele às vezes a gente está isso tem relação também é correr pro eu às vezes você você está com algum recurso às vezes você vai fazer alguma coisa e às vezes no meio do caminho surge uma pessoa precisando de ajuda e às vezes você não pode ir para aquele lugar que você ia você não pode ir para a época dele então tem tudo a ver então você está enxergando enxergar com os olhos de Cristo né já olhar tudo tudo na lição de todo isso olhar com as mentes de Cristo olhar com o olhar de Cristo é e tem outra relação aqui também nesse domingo que fala de o século não poderia ir não poderia ir até Cristo as pessoas tinham que levar ele então muitas vezes a gente vai ter que levar pessoas aqui ó duas palavras chaves que fala nesse livro é trazer e rogar trazer as pessoas e rogar e pedir a Deus através de oração através da comunhão através da súbita né mas aí a gente vai ter que levar pessoas as pessoas vão querer ir mas em algum momento da nossa vida a gente vai ter que levar as pessoas vai ter que segurar mal vai ter que dar uma corrozinha né pra levar aquela pessoa lá pra Cristo que as vezes a pessoa eu tava até pensando isso aqui as vezes a pessoa quer ir mas olha pra você você vai dar vamos lá você tem que ir pra Cristo é mas ele tem que forçar a pessoa não não tem que forçar você vai ser com atenção com respeito a pessoa vamos aceita Cristo tem que ser com respeito tem que ser com amor nada forçado serve pra Cristo é existem aproximadamente vinte e cinco distintos milagres que duram realizados por Jesus no novo fechamento e em mais da metade deles mais da metade desses milagres né um parente e um amigo levou alguém a um senhor pra ser curado isso mostra né que muitas pessoas nunca irão a Jesus a menos que alguém que tenha fé as velhas tá vendo aí a gente tem que entrar na cinquenta etapa que é rogar a Cristo por aquela pessoa é possível também aí na questão da lei né é possível também que não não vemos as pessoas claramente né em aí uma uma perguntinha no final em nossa opinião o que pode o que pode nos levar a não ver as pessoas medidamente é justamente isso às vezes a correria do dia a dia tanta semana o trabalho a correria a gente não enxerga as pessoas porque a gente a gente tá ali no nosso trabalho né ainda perdendo o telefone e a gente acaba não parando pra enxergar as pessoas às vezes a falta também a falta de humildade também então a gente tem que atender né nesse sentido agora passando pra segunda-feira uma missão de explicação e vai contar um pouquinho da história de Jesus e a mulher se marinar naquela época segundo a tradição do julianismo naquela época as pessoas não poderam nem conversar com a mulher e a mulher se a mulher fosse se a mulher fosse tivesse falado já nos momentos ou tivesse fosse viúva alguma coisa desse tipo não poderia essa pessoa é descarada e e ela é essa maitana essa maitana aqui na lição vem falando o problema que tinha entre entre os samaritanos e os judeus vem falando aqui da bíblia de estudo arqueológico aí ela vem dizendo aqui os fundivos dessa rixa entre os samaritanos e os judeus o rompimento data de um período antigo de acordo com o segundo rei de 17 os samaritanos eram descendentes dos povos da Mesopotâmia que eram estabelecidos a força nas terras que foram estabelecidos a força nas terras do norte de Israel pelo rei da Síria como consequência do exílio de 722 antes de Cristo eles reuniam a adoração a Yavé com práticas e dotas eles misturavam eles faziam aquela mescla ali então eles estavam com o Pelá e o Ducá então por isso dessa problemática religiosa que existia entre eles o samaritano também estabeleceu o sacerdócio e o templo concorrente no monte Jerisimo então era uma coisa séria que existia ali entre eles e hoje também acontece entre nós várias religiões várias denominações e às vezes a gente como a gente deve se comportar diante dessas outras religiões às vezes a gente tem um amigo e é de outra religião outra outra maneira de ver as coisas como é que a gente deve se comportar diante dessa situação então Deus nos ensina que como a gente deve fazer ele foi ali pelo efeito caminho pelaquela rota samaritana para Galileia e se encontrou com aquela mulher e ele começou a interagir com a mulher né ele tratou com dignidade e respeito daquela mulher e ele surpreendeu os discípulos surpreendeu ela e surpreendeu os discípulos que chegaram e vinham da cidade e e foi uma surpresa tremenda pra ela como do judeu falando disso americano né e Jesus teve aquele diálogo sagrado com ela e ensinou grandes lições pra ele pra ela né e também grandes lições pros discípulos que chegaram então nós devemos começar onde nós estamos né nós devemos começar o nosso trabalho deve ser ali como é que a gente deve trabalhar a gente deve fazer como André fez ele se encontrou com Cristo correu correu pro irmão dele ou seja nós devemos trabalhar com a família depois com os amigos nós devemos trabalhar com o evangelismo é um evangelismo que eu até notei aqui evangelho da amizade evangelho da amizade a gente deve trabalhar nesse sentido essa é essa maneira que a gente deve trabalhar e Deus vai nos mostrar como é que a gente deve fazer tudo Deus vai nos mostrando o caminho basta a gente ter disposição a gente só precisa ter disposição se a gente tiver disposição aí Deus vai começar a trabalhar na nossa vida e a gente vai atuando nas áreas Deus me mostra uma pessoa me mostra eu tenho dificuldade de falar me ajuda a falar aí Deus vai segundo atos um oito receberéis poder ao descer sobre vós o espírito santo e seréis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os conflitos da terra aí Deus vai trabalhar conosco agora a gente precisa ter disposição né porque se a gente não tiver disposição aí aí a gente não vai conseguir fazer nada tá bom irmãos então a lição é muito importante pra nós como lidar com pessoas difíceis aí é bronca aí é bronca pesada por quê? porque essas pessoas difíceis tem pessoas difíceis que acreditam em alguma coisa né e tem pessoas difíceis que não acreditam nada em você você vai abrir a palavra e a sombra e você é como o pastor tava falando hoje o Leandro o nosso corpo não é sacrificado nosso corpo é tempo que o Espírito Santo então a gente oferece oferece a palavra se a pessoa começar a zombar e criticar nós infelizmente nós temos que nos engolir e orar pra que a pessoa se retirar com a naturalidade com a naturalidade né devemos tratar as pessoas bem assim como Jesus tratou né para Jesus de quem a gente tá valendo o alcance do evangelho então o evangelho é pra todos todos nós pra todas as pessoas então a gente deve aprender sempre com Jesus aí Deus vai nos mostrar as oportunidades oportunidades para evangelizar ele conta até aqui ó se a gente a gente tem que pedir ao Senhor a gente tem que orar pedindo a Deus e a gente tem que buscar o Senhor e Deus ele vai nos levar a uma jornada emocionante a vida terá um significado novo e inatente em nossa vida ou seja Deus tá nos mostrando aqui que a nossa vida vai ter um sentido quando a gente começar a trabalhar nessa nessa né trabalhar na missão do Senhor Deus nos mostrando aí a gente vai ter a gente vai ter uma vida emocionante aí Deus vai nos mostrar as oportunidades e aí a gente tem que trabalhar a gente tem que agir como como o Paulo agiu né Deus abriu uma porta ali pra 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 ele pregar no continente europeu e o que é que ele fez ele ele foi de maneira imediata né Deus mostrou pra ele aqui não lá na Europa eu vou ter um europeu aí aí Paulo vou pra aqui da mesma maneira Felipe né Felipe vai pra lá o africano o o ele tá estudando a Bíblia ali corre Felipe correu então a gente sabe todo o contexto que aconteceu né então só foi bênção só foi maravilhoso na mesma maneira a gente que a gente tá morrendo nessa volta e e e a nossa oração tem que ser essa né oração finaliza a lição com oração maravilhosa a gente tem que ter disposição para ser usado né a gente tem que abrir pedir a Deus pra que Deus abra os nossos olhos pra que a gente possa ver essas oportunidades e a gente tem que pedir a Deus pra ele nos ensinar a ser sensível né com as pessoas e pedir a Deus ajuda pra falar as palavras corretas né ou seja a gente por nós mesmos a gente não vai conseguir nada a gente só vai conseguir com Jesus a gente basta a gente ter disposição Deus estou aqui né ter disposição pra tu me usar então me usa me ajuda coloca a palavra na minha boca dá paciência com aquela pessoa difícil é me ajuda de alguma forma pra que eu possa trabalhar junto contigo nessa missão amém então finalizo aqui a recapitulação e que a gente possa a cada dia mais aprender mais e como Jesus tornava as pessoas o tema da lição que vem é o poder da oração é dessa sorte aí a gente vai aprender como a gente vai orar o que a gente vai fazer e os frutos que vão vir através dessa oração amém então nesse momento vamos fazer a oração finalizando a recapitulação desse sábado para a igreja Senhor nosso Deus queremos te agradecer mais uma vez por esta lição e que a gente possa aprender todos os dias Senhor Deus contigo Senhor o que tu fizeste aqui nesta terra e tudo que a gente deve aprender pra gente seguir os teus passos e a gente ganhar a cana a canção celestial para viver eternamente por tudo é isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém amém no Pai o que a gente seja bem-vindo ao Templo que bom estarmos juntos na igreja na casa de Deus lugar para oração estudo da Bíblia reunião de amigos e irmãos depois de alguns dias de distanciamento social regressamos com cultos presenciais nos templos mas isso deve acontecer de forma progressiva ou seja em cada região será preciso analisar o cenário e seguir as orientações das autoridades para proceder de forma prudente e segura e falando nisso mesmo com as igrejas abertas ainda são essenciais alguns cuidados para evitar qualquer contaminação pelo coronavírus durante os cultos e reuniões mantenha os ambientes limpos e ventilados higienize sempre suas mãos e objetos de uso frequente e não esqueça da máscara protetora caso o uso dela seja aconselhado na sua região evite aglomerações respeitando o distanciamento social recomendado para a segurança de todos a propósito aquela recepção calorosa com abraços e abertos de mão deve ser evitada ainda por um tempo tudo bem isso vale também para quando você reencontrar seus amigos e muito cuidado com as crianças é importante que elas estejam sempre acompanhadas dos responsáveis para que também cumpram todas as recomendações de segurança ah e nada de ficar passeando pela igreja após o culto ok? deixe o ambiente assim que as reuniões exterminaram e se você apresenta sintomas da covid-19 ou faz parte do grupo de maior risco para a doença adore a Deus por mais um tempo na sua casa acompanhando os cultos transmitidos pela internet a programação da TV Novo Tempo ou os conteúdos do Feliz Setplay queremos ver você bem e em segurança qualquer dúvida converse com o líder da sua igreja e desfrute desses momentos na presença de Deus e desfrute Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto